Seus maiores, como é que estamos? Como vocês poderão ver na capa do vídeo, temos avanços. Isto está a ser gravado depois de estar a assistir ao trabalho. Malta, a Cádiz está pronta de pintura. Quer dizer, acabou de ser pintada. E está espetacular. A tonalidade... Deixa eu passar o caminhão. A tonalidade da cor foi ligeiramente trocada. Quem decidiu até foi o próprio pintor. E eu acho que ele acertou em cheio. É preto na mesma, só que tem um pigmento top, top, top. Eu ainda só tive um cheirinho de vê-la na estufa. E vou deixar também um cheirinho ao fim daquilo que eu consegui... Recebi mensagens. Que eu consegui ver na estufa. Os homens têm trabalhado espetacular. Para ter demorado um bocadinho. Mas eu acho que está a valer a pena. Eu acho que está mesmo a valer a pena, malta. No link da descrição, mais uma vez, vai estar o contacto dos homens para se precisarem de pintura, meu. Os homens são top, 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 top. Certo, malta? O braço, fiquem bem. Espero que curtam. Que eu estou a adorar. A adorar. A cada vai ficar um espetáculo. O braço, malta. Curtam. Agora, só vão ver a Cádia. Se calhar, ela toda, toda prontinha. Montadinha. Para choques no sítio. As grelhas. Aquelas paneleirices. Certo? O braço. E curtam a vida. Hehehe. E curtam a vida. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto